Olá, Reels! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos! E esse vídeo é um vídeo muito especial, comemorativo, porque nós atingimos a marca de 10 mil inscritos! Quem poderia acreditar que a minha família é tão grande? Gente, esse vídeo é pra agradecer você! Você que curte meus vídeos, que me acompanha, que tá nas lives, que tá aí sempre me escrevendo em e-mail, comentando... Gente, é daqui pra cima! Já estamos deslumbrando os 100 mil inscritos! Não é isso, professor? Daqui pra frente a gente tem cada vez mais novidades pra você que gosta muito do canal, quer ver o canal crescer mais ainda, né? Será que dá pra crescer mais? Dá pra crescer mais, né? 10 mil inscritos! Se você quer que o canal cresça mais, compartilhe com seus amigos, fala lá no canal, vê lá o Ney, o Violin Hero... Eu sei que muita gente já fez isso, né? Eu fiquei muito surpreso porque eu tenho muitos amigos que compartilham com os seus alunos... Eu fiquei muito feliz! Nossa, os meus amigos compartilhando os vídeos com os seus alunos, né? Tipo, é muito bacana isso, né? Então eu queria agradecer você, você professor, você aluno... Você que tá aí sempre, esse fã que comenta, que escreve... Meu, muito obrigado! E pode acreditar que eu sempre, e vou continuar aqui sempre, trazendo novidades pra vocês... Sempre fazendo com que vocês cresçam mais no violino... Tudo de novo que eu aprender, eu vou trazer pra vocês... E eu queria apresentar aqui o mestre por trás das câmeras, então ele vai aparecer aqui porque é um vídeo comemorativo, né? Então... Vem pra cá, professora! O que que você... Como você tá se sentindo, professor? 10k? Pô, eu tô muito feliz! Quem diria, né? Nem eu também não acreditava, né? Eu falei pra você, né? Só ia ter minha mãe, meu pai... Quem diria que minha família é tão grande, né? 10 mil pessoas... Nossa família agora, né? Nossa... Nossa família... Oi! Não é bem assim, não é bem assim... Família Violin! Heroes! É isso aí, gente! Obrigado! E fique atento nas novidades! Abraço!